A espécie conhecida como Pampafonius bicae vivia na região onde hoje é o estado do Rio Grande do Sul, há mais de 250 milhões de anos, pouco antes da maior extinção em massa que a vida na terra já testemunhou, em que 90% das espécies foi dizimada. A espécie que antecedeu os dinossauros fazia parte de um grupo de grandes animais conhecidos como dinocefálios, que reunia espécies de carnívoros e herbívoros. O nome dinocefálio, que em grego significa cabeça terrível, é por causa dos espessos ossos cranianos desses animais. Um deles foi apresentado neste último domingo por pesquisadores do Laboratório de Paleontologia da Universidade Federal do Pampa. Este é o segundo indivíduo da mesma espécie a ser coletado na zona rural da cidade de São Gabriel, em mais de 10 anos. Os restos fósseis, que datam de cerca de 265 milhões de anos atrás, contém um crânio completo e alguns ossos do esqueleto, tais como costelas e ossos do braço do mais antigo grande predador terrestre da América do Sul. Os ossos foram encontrados em rochas do Permiano Médio, em um local onde os ossos não são tão comuns, mas que sempre guarda gratas surpresas. A coleta, que contou com a participação de pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Universidade Federal do Piauí, demorou um mês. Por conta da pandemia, foram necessários mais três anos para a limpeza do fóssil e seu estudo completo, afirma Matheus Costa Santos, principal autor do artigo científico. O novo exemplar é ainda maior do que o primeiro espécime de Pampafonius. Por estar melhor preservado, oferece informações inéditas sobre como era o predador. O Pampafonius desempenhava o mesmo papel ecológico dos atuais grandes felinos. Tratava-se do maior predador terrestre que conhecemos do Permiano na América do Sul. O animal possuía dentes caninos grandes e afiados, adaptados à captura de presas. Sua dentição e arquitetura do crânio sugere que a mordida era forte o suficiente para mastigar ossos, assim como fazem as hienas de hoje em dia. Explica Dr. Felipe Pinheiro, paleontólogo da Unipampa, que coordenou as pesquisas. Os cientistas estimam que os maiores exemplares de Pampafonius podiam chegar a quase 3 metros de comprimento e pesar cerca de 400 quilos. Era um predador hábil, capaz de se alimentar de animais de pequeno a médio porte. Na mesma localidade em que o fóssil foi encontrado, algumas de suas potenciais presas também já foram identificadas, como o pequeno de sinodonte Rastodon e o anfíbio gigante Konzucóvia. O novo Pampafonius e todos os outros animais encontrados na região mostram o potencial do Pampa Gaúcho para grandes descobertas paleontológicas. Além de atrair o interesse para a ciência, possuem um importante papel na identidade local, no turismo e na geoconservação, finaliza o paleontólogo. O estudo foi desenvolvido em parceria com cientistas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Piauí e Universidade de Harvard. O artigo descrevendo o novo fóssil foi publicado na revista científica Zoological Journal of the Linian Society. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências, que sempre que pode busca homenagear estudos feitos por grandes mentes brasileiras. Zoological Journal of the Linian Society. Zoological Journal of the Linian Society. Zoological Journal of the Linian Society.